A Polícia Militar de Maringá foi chamada até a rua Doutor José Estruite, na Vila Esperança, durante a madrugada, pois esta casa foi alvejada por um disparo de arma de fogo, que acabou acertando e quebrando a janela do sobrado. Já passava da meia-noite, quando a família estava dormindo e acordou com o barulho do tiro. Não foi necessário a presença do Ciate, pois não houve feridos. Uma equipe da Polícia Civil foi acionada e já está investigando este atentado contra esta residência na Vila Esperança. O morador, sem gravar entrevista, nos informou que desconhece a autoria do crime. O oficial CPU do 4º Batalhão pede ajuda da sociedade para qualquer tipo de denúncia, para localizar os responsáveis pelo crime cometido. Disparo de arma de fogo na vidraça de duas pessoas que residem ali e agora será feita a investigação a fim de identificar os autores. Todo tipo de denúncia será muito útil. Alguém que saiba de alguma desavença, qualquer problema relacionado à dívida, seja lá o que for, é importante que seja denunciado para que seja investigado. Bom, ninguém soube informar ali no momento para a polícia se foram pessoas ali de motocicleta, se foram pessoas em veículos, se foram pessoas a pé que atingiram a vidraça da residência. Mas a polícia quer saber qual seria a motivação e também essas pessoas que praticaram esse disparo, né? É, exato. Para a polícia o mais importante é identificar o autor, né? Qualquer que seja a motivação, teve o crime ali, né? Disparo de arma de fogo e danos, né? Graças a Deus ninguém ficou ferido no local, né, tenente? É, exato. O que dá para perceber é que os disparos foram feitos ali no intuito de vingança ou mesmo para atemorizar as vítimas, né? Música Música Música